Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje está batendo um papo comigo, a Sensitiva Rosana, é um papo que eu estava querendo fazer faz tempo, sobre espiritualidade, habilidades de, como é que fala? Sensitiva? Se conectar no mundo espiritual, veio aqui bater um papo, esse episódio é gravado, então se você quiser deixar perguntas aí, comentários, depois ela vai dar uma olhada e vai responder aí pra vocês, tá bom? Então antes da gente começar esse papo, deixa eu fazer o meu merchan aqui, que é o meu patrocinador, quem? Eu mesmo, que é a Luri Vídeos, a minha produtora, junto com o Duda, com a Lola, com a Giovana, produtora onde produz todo tipo de material audiovisual, exceto batizado e casamento, mas a gente indica uma galera legal pra você. Nós produzimos vídeos institucionais, vídeo aula, podcast, quer tirar seu podcast do papel, quer produzir seu podcast num custo acessível? Nós temos, aqui ó, nesse cenário, nesse estúdio, temos todo o equipamento pra te atender bem, como atende aqui o Curitiba Podcast. Então se você tiver interesse em bater esse papo comigo, clica aí ó, na descrição, no link e aqui o QR Code na tela. Se você vir pelo Instagram, eu vou saber que você veio por aqui, eu vou te dar um desconto muito especial, tá bom? Agora vamos iniciar esse papo aqui. Eu quero já começar largando uma bomba, Rosana, é o seguinte, qual que é a diferença entre obsessor e encosto? Que eu sempre achei que era igual. Não, ele tem muita diferença. É? O encosto, ele é alguém que morreu, mas que não tá aceitando a morte. A pessoa tá comendo, tá se divertindo e de repente morre, cai duro. Aí vem alguém buscar ela, que sempre vem alguém buscar. Daí ela não quer aceitar a morte, daí ela fica vagando. Daí ela se encosta em alguém, porque a gente tem plasma, que sai pelo umbigo e sai pela boca. E esse plasma é o que atrai o encosto pra gente. Já o espírito obsessor, ele já é um espírito mais difícil de lidar. Porque já é um espírito que morreu com ódio, um espírito que tem muito pecado ainda. Então ele já é um espírito mais forte, vamos dizer assim. Daí se ele se encosta, já é uma coisa mais complicada. Porque você já começa a atrair muita coisa negativa, as coisas já começam a querer dar errado. Mas os dois tem como tirar, entendeu? A gente consegue tirar, a gente consegue mandar embora, não tem dificuldade nenhuma. Só não pode deixar. Entendi. Isso que é importante. Como é que a pessoa percebe que ela tem? Ela começa, é aquela coisa da, ah, a vida tá dando tudo errado? Não. Antes começa a quebrar muita coisa em casa, começa a ficar aquela energia. Importante também deixar a casa sempre aberta. Sempre ter luz, porque isso incomoda muito eles. Eles gostam de lugar escuro. Onde tem escuridão, onde tem lugar frio, é favorito. Então sempre deixar a janela aberta, principalmente do quarto que a gente dorme. Entendi. Porque é o lugar onde mais a gente tem intimidade, né? Troca de energias e tudo mais. Então nesses locais sempre tem que deixar aberto pra que eles não consigam ficar naquele local e querem ir embora. Mas se a pessoa não conseguir, tem que matar de qualquer forma. Entendi. E o obsessor também deve... Vamos lá, eu sou muito fã da série Sobrenatural. Então assim, o ceifeiro. Veio o ceifeiro, né? Pra levar essa alma embora. Tanto do obsessor quanto do... Do encosto. Do encosto. E os dois se recusam, por exemplo, a seguir. Ou eles não entendem. Na verdade eles entendem que estão mortos, né? Entende. Eles entendem que morreram, mas eles não querem aceitar. Entendi. Quando eles não aceitam, aí não tem muito o que fazer, entendeu? Não pode forçar. Daí eles ficam vagando. Entendi. Tanto que o... Tem uma... Teve uma mulher, na hora que eu tava subindo, que ela tava lá embaixo e ela tava. Ela tava com o obsessor. Entendeu? Porque eles ficam se alimentando do plasma. Aí começa a coisa a quebrar. A pessoa começa a perder a autoestima. Começa a dar preguiça, dor no corpo. Aí começa a atrair inveja. Você quebra aquela blindagem espiritual. Entendeu? Porque eles vão sugando você. Entendi. Vão sugando a criatividade. Eles vão devagarzinho comendo você, vamos dizer assim. E você enxerga como aconteceu. Você vê? Se estivesse comigo aqui, você conseguia enxergar. E tem? Igual. Não. Você não tem encosto. Mas o seu lado esquerdo, ele tá bem escuro. Que isso é inveja. Mas que não é um espírito. Entendeu? Mas tem inveja. Mas não é nem um encosto, nem um obsessor. É mais fácil de falar. Como é que resolve isso, né? Sim. Consultoria grátis aqui. Eu chamo a galera que eu sou interesseiro. Banho de sal grosso. Banho de sal grosso já ajuda. Do pescoço pra baixo. Não pode jogar na cabeça. Fazer uma vez por semana que você já vai afastando a inveja, naturalmente. Entendi. E minha mulher já vamos tratar. Ah, mulher bonita sempre tem, né? Mulher bonita já vem com inveja, já vem com praga. Ah, ela engordou, ó. Tá engordando. Eu tô mais bonita hoje que ela. É mais forte. Entendi. Tem que cuidar muito mais. Aí a oração, Salmo 91, resolve. Tem que se afastar também, né? Entendi. Tem que se afastar das amigas. Entendi. E você falou que esse plasma saindo do umbigo e da boca, ele é um plasma, óbvio, espiritual. Sim. Mas o que alimenta a alma? Sim. Entendi. Tanto que muitas vezes, acho que você já ouviu falar, que quando a pessoa tá atraindo muita inveja, eles falam, coloque os paradrapo no umbigo. Não sei se você já ouviu falar. Não, não. Que é quando você tá tampando aquele plasma e não deixando a energia entrar. Porque é por onde entra. Entendi. Tanto que dizem, né? Você tem que ter cuidado com o que você fala e cuidado com o que você ouve. Entendeu? Porque quando você ouve, vai pra dentro do teu corpo. Quando você fala, você solta da boca. Entendi. Entendi. E o encosto, ele tecnicamente não faz tão mal ou faz quanto o obsessor? Assim, é que a gente não quer morrer, né? Eu tô aqui agora. Eu posso morrer. A gente não sabe quando vai morrer. A gente também não consegue ter essa visão. Porque isso é uma coisa que Deus determina na hora que ele quer. Entendi. Entendeu? Então, eu não ia aceitar. Eu ia virar um encosto. Porque eu ainda quero ver meus filhos casarem, quero ver minhas filhas se formarem. Então, eu não ia aceitar. Já o obsessor é uma pessoa que na terra foi ruim, uma pessoa que tinha muita mágoa, muita raiva no coração. Então, ele já é uma pessoa sobrecarregada. Entendi. Porque quando você acumula raiva, estresse, isso é... Isso se você ver, se você for na dermatologista, ela te fala isso também. Quando você começa a acumular muita coisa, o seu corpo já começa a reagir. Entendeu? Entendi. A sua imunidade começa a cair, começa a sair bolinha no corpo, você começa a se sentir mais cansado. Então, a gente não pode guardar. Entendeu? Porque isso só vai atrair coisa ruim. Sim. A mágoa, a raiva, o ódio, a vingança também. Uhum. Mas, a gente é, tá aí pra isso, né? Existe aquela questão dessa alma obsessora ficar ou encosto, não na pessoa, mas num ambiente, numa casa, ele não quer desapegar do material. Sim. Existe. E bastante, muito mais. Por isso que quando você compra uma casa, quando você vai fazer um passeio, que você aluga uma casa, tem que fazer uma defumação. Porque se você, vou dizer um exemplo, você vai fazer um passeio, você pega uma casa bem bonita, mas aquele passeio é horrível, porque uma pessoa corta o pé, acaba a luz, começa um casal a brigar, um casal começa a discutir. É um passeio que tinha tudo pra dar certo, mas foi muito cansativo. Ele tinha um espírito obsessor nele, entendeu? E quando você vai, que você defuma, se faz uma oração, antes de iniciar a diversão, você manda ele embora. Mesmo que ele não aceite, vamos dizer assim, subir, pelo menos dali ele vai sair. Ele pode até voltar depois, se a pessoa, a próxima pessoa que ir, a próxima vítima, né, vamos dizer assim, ela ter um plasma, não se cuidar, não ser uma pessoa que cuida do lado espiritual, aí ele consegue voltar. Por quê? Porque ele vai subir nela. Entendi. Já já vou te contar uma história que a gente ficou sabendo dez minutos antes de você chegar. Dez minutos. E é bem alinhado com isso, e eu acho que vai ser uma grande ajuda você nos explicar, porque é muito, muito louco. A gente já vai chegar nisso, senão a gente vai ficar muito nesse tema. Sensitivo. Aqui, ó, o que é uma pessoa sensitiva, né? O que seria sensitivo? Você fala com espíritos, vê, você enxerga energia, você vê formas, como que seria? Você falou, meu lado esquerdo tá escuro. Sim. Ah, lá embaixo eu passei, eu tinha uma pessoa com obsessão. Viu a forma? Como é que funciona? Na verdade, não é o que eu vou conseguir descrever pra você, porque é uma coisa que eu já nasci assim. É, eu ia perguntar como começou. Então você nasceu com isso. É, isso já vem de outras gerações. Então já é uma coisa, vamos dizer assim, genética. Tá. Então eu não consigo falar o que é normal e o que não é, porque pra mim é normal. Entendi. Eu não me sinto melhor. Na verdade é muito cansativo, porque às vezes a gente vê até entidades que é muito feias. E a gente tem que ter muita consciência, muita paciência também de tá calma, de tá tranquila. Porque às vezes a gente tá andando, quando eu ando, quando eu vou num shopping alguma coisa, eu tenho que fazer uma blindagem, porque senão eu vou e fico louca. Você não sabe pra onde olhar. Entendeu? Shopping, principalmente, que todo mundo acha que final de semana em shopping, em parque, é o lugar onde mais tem espírito obsessor, encosto, entidade, procurando uma oportunidade de se carregar da pessoa. Se grudar. É o lugar onde mais tem. Porque onde tem muita troca de energia, é onde eles adoram ficar. Shopping é frio. Você entra no shopping, ele tem um ar-condicionado muito bom, ele é um local muito fechado, não é um local que tem muitas janelas. Então é um local que eles conseguem, sabe? Eles vão grudando ali e vão ficando. Banheiro também é o pior local. Banheiro público, é difícil. Sério? Você tem que entrar orando e sair orando. Porque banheiro, a maioria do suicídio é em banheiro, né? É verdade. A pessoa que está trabalhando, ela vai no banheiro chorar. A pessoa que está nervosa, ela vai no banheiro soltar raiva. Então é um local que tem as piores energias. Então é um local que eles mais gostam de estar. Entendi. É um momento que a gente sempre acha que está sozinho, né? Então é um momento que a gente... É nós mesmo. Entendi. Então é o pior lugar. E aí, até complementando a minha pergunta, mas você vê, é uma energia escura, branca, ou tem formas de pessoas, por exemplo? Você não tem nenhum tipo de encosto ou nada disso. Então você, eu vejo uma sombra. Você está escuro. Mas quando é um espírito, um encosto ou uma entidade, eu vejo a entidade. Você vê? Eu vejo o que é. Entendeu? Entendi. Eu vejo o que é. Como se fosse uma pessoa... É. No caso, tem alguns que a gente vê do jeito que eles morreram. Que punk, hein? Se morreram esfaqueados e não estão aceitando... Espírito obsessor, principalmente. Tá. Morreram esfaqueados, a gente vai ver aquela pessoa horrível. Agora, quando assim, tira uma parte do corpo, já é uma coisa muito mais feia. Mas está ali, entendeu? Mas a gente vê coisas muito feias. Entendi. E você vê que nem o tempo todo. Sim. Não tem um botão de desliga e desliga. Quando a gente viaja, que a gente vai de carro e tem acidente, eu sempre vejo. Eles conversam comigo, eu converso com eles. É normal, entende? Meio que eu dou uma ajuda, tipo, ó, você tem que aceitar, você tem que ir. Eles se comunicam com você. Sim, sim, consigo me comunicar com eles. Normalmente. E quando eles percebem que eu consigo entender o que eles querem, eles sempre vêm em mim. Que irado. Sempre vêm pra falar alguma coisa. Tipo, ó... É igual, a gente estava numa viagem e teve um acidente que foi muito feio. E sempre que eu passo, eu indico isso também pras pessoas. Ora, quando você vê um acidente, peça ajuda espiritual pra aquelas pessoas. Porque se morre alguém, é triste. Se alguém se machuca, é problema, é prejuízo. Então, sempre ora pra você ajudar. Não conhece. Ah, mas eu não conheço. Melhor ainda. Você está fazendo algo bom, Deus vai te recompensar por isso. Porque você está dando uma ajuda a uma pessoa desconhecida. Que você não conhece, não sabe o que aconteceu. E a gente estava passando, né? E ele... Era um homem, né? Ele percebeu que eu via ele e que eu escutava ele. Daí ele veio. Olha, você tem que ir lá e tem que falar que o cara está errado. Aí eu... Você morreu. Você quer que eu vá lá escutir? Tarde demais, né? O que as pessoas vão achar? Que eu sou louca, né? Porque, infelizmente, a intolerância religiosa existe. Tanto que de 2020 até 2023, teve um aumento de 45%. Então, é muita coisa. Se eu chegar lá do nada, estava longe, chegar, descer do carro, ó... O cara estava certo, tá? Não quero prejuízo para ele, ele é uma boa pessoa. Aí o cara vai falar, mas ele morreu, como ele te falou isso? É. Sai daqui, sua doida. É. Entendeu? Existe. Então, tem coisas que não dá para a gente falar. É que é difícil, né? É. É difícil, é difícil. Eu super acredito. Mas tem uma maioria... Tem uma foto na internet que todo mundo acha que é uma montagem, mas realmente aquilo acontece. Quando tem um acidente que tem um médico ou um paramédico ressuscitando a pessoa e tem um anjo atrás. Não sei se você já chegou a ver. E aquela foto é verdade. Vêm os anjos, eles ajudam a ressuscitar, eles ajudam a salvar, eles ajudam a fazer um chamado. Então, tipo, quando tem um acidente, uma morte, qualquer coisa que a pessoa se machuque, vem muita coisa espiritual, tanto boa como ruim. Entendeu? Então, a gente sempre tem que se cuidar. Porque tem gente que bate o carro, não se machuca, mas murmura tanto, que às vezes você fala, nossa, se daí se tivesse morrido ia ser melhor. Ah, bati o carro, agora vou ficar sem trabalhar. E quem vai pagar meu carro? E se daí morreu, como que vai pagar meu... Sabe? Pessoa que não pratica gratidão. De vez a agradecer que tá vivo, já começa a pensar, meu Deus, mas isso vai ser muito caro e eu vou tirar e aí... Muita dor de cabeça. Não vale nem a pena. Entendi. E eu imagino de... Você, a tua família... Como foi? Imagino você, com esse dom, criança. A sua família logo entendeu, você passou muito medo, como foi? Não, porque eu não entendia, né? Eu não sabia. Criança não tem medo. A gente desenvolve o medo crescendo, né? Era tudo amiguinho imaginário. Eu tinha muitas amigas. Só que a minha mãe também vê. Ah, então, é isso que eu queria saber. Então, a minha mãe foi a minha mentora. Ah, entendi. Por isso que você falou que é genético hereditário. Todo mundo já sabia que eu tinha. Entendeu? Igual a minha filha tem. E eu já sei que ela tem. Mas ela só tem dois anos. Mas ela já tem, ela já vê também. Entendi. Entendeu? Então, só que assim, quando você ainda é uma criança pura, você não vê coisas muito feias. Ah, então não passa medo. Não, não passa medo. Você não vê coisas, assim, pesadas. Você vê coisas normais. Você vê... A minha é sua, tá? Esqueci de falar. Você pegou? Ah, sim. Ah, tá. O encosto, você vê uma pessoa, falecimento natural. É o que mais a gente vê. Entendi. Mas eu tinha uma amiga que ela morreu afogada. Só que como ela era criança também, eu também, eu não via ela do jeito que ela morreu. Só que a minha mãe via ela com o aspecto da morte. Entende? Tipo, branca, assustada. Entendi. Só que eu via ela como ela era. Uma criança, normal. E ela não aceitou a morte, porque ela não entendia a morte. Por isso que é importante a pessoa pedir pela libertação, pelo cuidado das crianças. Porque, tipo, é diferente. Se é uma criança que não entende, não aceita, não quer ir. Porque a gente sempre fala assim, né? Não vai com estranhos. Então, quando a criança morre, ela entende isso também. Não vai com estranhos. Aí, quando já é um avô, um pai, alguém que ela conhecia, que morreu, é eles que vêm buscar. Porque aí ela vai. Entendi. Ela, nesse caso, a minha mãe ajudou a conseguir se descobrir, a ir embora e tudo mais. Porque ela tinha aquele medo, aquele receio de falar, não vou, não posso, minha mãe não deixa. Entendi. Entendi. Entendeu? Esse total sentido. E quando é o que você chama de ir, tá? Vamos falar assim, de ir pro céu, pra onde vai? Olha. Outro plano, qual seria? É, eu vou dizer plano, porque é um local muito diferente do que a gente imagina. É, a gente acha que a gente vai pra um local, igual o mundo que a gente tem. Não, é muito diferente. Gente, eu não vou dizer céu, não vou dizer inferno, eu vou dizer sobe, só vai. Entendi. E vamos supor, eu vou dizer um pouco da minha pira aqui, que eu meio que acredito. Porque eu sou, eu gosto muito do tema religioso. Eu já frequentei tudo que você pode imaginar. Muito com uma questão de pesquisa, muito com, sempre com a mente aberta, o coração aberto. Já pesquisei bastante. Hoje eu sou o quê? Um agnóstico. Mas eu não sou, muito longe de ser um ateu. Sim. Porque crenças o homem manipula, né? Mas eu acho que essa questão, a pergunta que eu te fiz, quando a pessoa vai pra outro, na minha cabeça também é outro plano, não tem nada inicial. E eu penso que é um plano, se a pessoa, seria o inferno, que a pessoa não evoluiu na terra, ela não evoluiu como pessoa, ela vai pra um plano mais baixo. Ó, primeiro a pessoa tem que se curar, porque mesmo que seja uma pessoa ruim, ela tem mágoas. Certo. Ela tem problemas... Você diz uma pessoa boa. Tanto boa como ruim. Você tá. Primeiro ela tem que se curar. Tá. Ela tira as mágoas, aí ela tira os medos, porque muitas vezes uma coisa faz a outra, entende? Aham. Primeiro eles se curam, e daí muita gente se arrepende. Quando você se arrepende das coisas que você fez, você consegue ir com um plano melhor. Tá. Quando você não se arrepende, daí você tem que, primeiro, como que eu vou dizer, se espiritualizar, se perdoar, pagar pelo que fez. Porque assim, a pessoa quando morre, ela já pagou, a não ser que ela se mate, suicídio. Porque daí a pessoa tirou a vida antes da hora. Entendi. Mas quando a pessoa morre, ela já pagou tudo que ela tinha que pagar. Por pior que ela seja. É, por pior que ela seja, ela já colheu tudo que ela tinha. De algum jeito ela pagou. De um jeito, de um jeito ou de outro. Entendi. A conta tá paga. É. Daí quando ela vai, ela tem que se perdoar, perdoar as pessoas que fez mal, e também se arrepender do que ela fez. Porque senão ela vai com um plano mais embaixo. Mas o inferno existe. E o céu também. Que seria o topo, era o melhor. Quando você pratica... Como que eu vou te explicar? Quando você faz alguma coisa muito ruim mesmo, igual estrupo, matar, esse tipo de coisa, é uma coisa muito séria. Então a pessoa passa por uma transformação, entendeu? Então querendo ou não, essa transformação não é igual... Dizem que é o inferno. Mas é um local muito triste. É um local difícil. Porque a pessoa não tá perdoando e a pessoa não tá se arrependendo. Então é uma pessoa que ainda não tava muito boa. E tem o lance da... Não evoluiu, precisa... Que é muito do espiritismo, por exemplo. Não evoluiu, reencarna pra... E paga. É? Sim. Então a reencarnação... Quando você não perdoa e não se arrepende... Você volta. Você volta e aí a sua vida é péssima, é horrível. É, meu pai falava muito isso, era muito engraçado. Meu pai falava assim, esse aí tem que voltar pra terra umas cinco vezes pra melhorar um pouco. Daí quando você vem... Ai, não tô entendendo porque minha vida tá dando tanto errado. Ai, não sei porque isso tá acontecendo. Mas a pessoa tem que pagar. Entendi. Gente, esse episódio... Vou fazer um adendo aqui. Esse episódio, se tivesse sendo ao vivo, ia ser o máximo. Porque tá muito legal o papo, eu tô curtindo muito. Que pena, gente. Mas aí, lembrando... Se você tá curtindo, dá o like. E se inscreve no canal se você caiu aqui de paraquedas. Esse é um papo incrível, mas tem muitos outros que vão surgindo sempre de terça e quinta. Hoje é terça, mas esse episódio foi gravado no sábado, tá? Quinta-feira agora volta a ser ao vivo. Por quê? Porque eu fiz besteira. Marquei com ela no dia errado e eu tive que corrigir. Acabei atrapalhando a agenda dela. Então, comenta bastante aqui que eu vou ficar bem feliz. Ela vai ler. Vai ser super legal. Mas esse episódio é muito incrível. E eu separei algumas perguntas aqui, fora o padrão que eu geralmente faço no improviso. Quem já conhece, tem bastante coisa legal que eu quis preparar. E a gente fez essa pauta juntos, né? Como uma pessoa sensitiva lida com as energias? Olha, eu preciso de muito desenvolvimento. Estudo. Tá. Porque eu nasci com esse dom que pronto, eu já sei tudo. Eu tenho que estudar muito, eu ainda tenho que me desenvolver muito. A vida é um aprendizado. Todo santo dia você aprende algo novo. Se você fala que você não aprende, você tá vivendo errado. Você tem que aprender. A gente não evolui vivendo a mesma coisa todo dia. Então, a gente tem que mudar a rotina, a gente tem que ser uma pessoa ligada no mundo espiritual. Porque a gente vai aprender, a gente vai evoluir, a gente vai crescer. Entendi. Você falou um pouco de preconceito e inteligências religiosas, né? Sim. Como é que é? Você sofre hate? A galera fica te incomodando. Muito? Muito. Pô, mas não é super gente. Só muda o vídeo. Você não gosta, não concorda. Muito. Sério. Eu recebo mensagem, eu recebo ameaça. Quando alguém me reconhece. Quando alguém reconhece, tem muita pessoa que vai na onda. Ah, estão tirando foto com aquela ali, ela é famosa, eu vou tirar também. Daí, a pessoa depois pergunta, e você faz o quê? Aí, eu explico, né? Aí, você vê, tem pessoa que olha pra gente, cara feia. Isso não é uma coisa boa. Você vai queimar no inferno. É, que há uns 400 anos atrás, você era considerada uma bruxa, você queimava. Você acabou de tirar foto comigo, agora você tá me xingando em público. Mas não é algo que eu levo pra minha vida. Não edifica a minha vida, não me traz energia boa, não vai me trazer nada. Por que eu vou levar aquilo pra minha vida, pro meu coração? Se aquela pessoa tem ódio, eu não tenho. Então, ela que fica, ela que vai evoluir, ela que vai abrir a mente. Você responde os haters? Eu rio. Então, eu também. Tô risada. Tem um vídeo que eu recebi esses dias. É um vídeo muito específico que caiu muito maluco. Entendeu? Cai muito maluco. É muito terra plana, sabe? Cai muito os terra plana. E aí, eu já vejo pelo jeito que as besteiras que soltam lá, eu dou like ainda. Eu dou risada, mas eu não respondo, eu não respondo. Porque meio que você incita o cara, é o que o cara quer. Um cinco minutos de atenção. Então, se você for hate, você só vai digitar aí, eu vou te ignorar. Viamente. É? Deixa aí o teu comentário, eu vou adorar. O algoritmo acha ótimo. Dá dislike também, o algoritmo acha ótimo. Mas eu não dou ibope, não. Eu não dou risada. Tô nem aí. É, eu também não levo isso pra minha vida. Às vezes, eu fico pensativa. Tipo, eu penso, gente, é, realmente o mundo tá precisando mesmo de uma evolução. Cadê? Os dinossauros não estavam melhor que a gente. É. Porque, às vezes, é umas coisas assim que é fora da noção. Pessoa que você fala assim, como a pessoa dizer isso, o que essa pessoa não faz na vida? Se ela tá com um desconhecido, que ela não sabe os defeitos, não sabe as qualidades, não sabe o que a pessoa já fez de bom, não sabe o que a pessoa já fez de ruim. O que ela não faz com alguém que ela sabe? Exatamente. 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 E você falou da foto lá, né? Que tem o anjo. Sim. Como é a relação? Esse aí é o que eu tenho, sempre tive. Será que a gente tem aquele famoso anjo da guarda ou não? Tem. E a personalidade tem assim? Cada um tem um? Sim. Sim, mas todo mundo acha que o anjo é uma pessoa muito bonita. Não. Não? Não. Longe de ser. É uma coisa totalmente diferente. É assim, a primeira vez que eu vi, eu não vou mentir que eu assustei. Porque é muito diferente. Muito. Tem anjo que tem forma geométrica, tem anjo que tem muitas asas, tem anjo que tem muitos olhos. Muito, muito, muito. A pessoa assusta porque você fala, é, igual assim, vamos dizer, quando você coloca anjinho. É. Você vê uma criancinha loira, dos cachinhos dourados, tanto que tem um macarrão que fala, né? Cabelo de anjo. Sim. Sim. Dos olhos azuis, ou um homem sarado, muito bonito. Nossa, eu dou risada porque é muito diferente, eu falo. Cada um tem um. Tem gente que elogia, né? Meu Deus, você é linda, você parece um anjo. Eu falo, gente, acho que isso não é um elogio, não. Eu acho que você tá elogiando errado. Ó, amor, não quero um anjo saradão do teu lado, não, hein? Ó, anjo da Giovana. Por favor, hein? E aí, esse anjo, ele tá sempre com a gente. Como é que é essa relação? Existem os nossos anjos da guarda. E existem outros tipos de anjo também. Tá. Os nossos anjos da guarda, eles é nosso. Nosso, só nosso. Você não divide com ninguém, você não empresta pra ninguém. Entendi. Ele é seu. Mas se você não cuidar dele, se você não fortificar, ele fica fraco. Aí entra a inveja, entra a carga negativa. Aí você começa a ficar triste, ter baixa autoestima. Então você sempre tem que cuidar do seu anjo da guarda. Tá. Figurativamente, esse anjo da guarda tá sempre do nosso lado, como você vê o obsessor? Ele sempre fica em cima da nossa cabeça. E o obsessor sempre fica de um lado, ou embaixo, grudando a perna. E o anjo da guarda sempre fica em cima. Você sempre tá vendo? Você tá vendo um anjo em cima de mim? Tá? Como é que é meu anjo? Olha, eu não vou saber descrever, porque eles é diferente. Tá. Eu não consigo descrever, porque eles têm formas muito... Doidas, assim. É, não consigo dizer. Tá. Tem anjo que é uma bola, uma forma. Sim. Tem anjo que é quadrado. Tem anjo que é, sabe, cheio de anéis. Sim. Então eu não consigo falar como eles são. Entendi. Entendeu? Entendi. Como é que você, como é que se cuida, como é que eu cuido do meu anjo da guarda? Como se cuida dele? Acende uma vela pro seu anjo da guarda e faz a oração pro seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda. O seu anjo da guarda... Bora, ela fez... Ah, gente. Ela trouxe aqui, ó. Ela fez a oração de casa. Você é 26 do 10. Isso. É. O seu anjo da guarda é o Geliel. Geliel. Isso. O seu salmo de proteção é o 2120. Depois você vai deixar esse papel comigo? Ou eu paro pra anotar aqui ou você deixa esse papel pra mim. Eu tiro uma foto depois. A sua vela, ela é azul ou branca. Tá. O seu dia da semana é sexta-feira. Adoro. E o seu cristal é água marinha. Conhece, amor? Conhece? Temos em casa? Tem? Temos. Ah, ótimo. Perfeito. Como que você cuida dos cristais? Pode falar alto, amor. Pra galera ouvir. A água corrente do... Deixo na luz do ar. Não, na luz do sol é melhor. É, na luz do sol. É. E quando... Eu sou muito aletista. Quando você lava, é muito bom deixar numa água com sal grosso. É muito bom mesmo. Potencializa muito e limpa muito. Daí depois seca, deixa no sol. Importante fazer isso sempre que receber visita. Uma vez na semana pelo menos, mas se você recebe uma visita que você percebe assim, a energia não muito boa, falou muito mal de muita gente, limpa. Limpa e deixa sempre em local perto de janela, perto de porta, que é onde tem energia. Ou usar como um amuleto. Deixar no carro, na bolsa. É muito bom. É muito bom. O... Continue. O seu incenso... Eu não vou saber pronunciar, minha dicção tá ruim. Tá. Mas é o Benjoy. Benjoy. É. Tem também? Tem? Ah, ela já tava cuidando de você, ó. Tá vendo? Ela é mãe. Preparada. 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 Que irada. Já tava preparada. Depois você me passa a sua data pra mim ver o seu. Todo anjo é diferente. Ela tá vendo? Ela é tímida. Ela é tímida. E aí, continue. Acabou? Acabou. Ah, que irada. Eu vou tirar uma foto, amor. Vamos seguir a risca. Você sabe, voltando, o lance da casa. Eu aluguei uma casa, dois anos atrás. Eu tava super bem de vida. Eu entrei na casa, tudo começou a dar errado. Mas você defumou? Não, não. Aí eu, pô, um dia... Eu não tinha... Você sabe como tá no radar? Você fala... Eu não associei. Sim. Aí um dia eu comecei a associar. E vi um vídeo de uma pessoa como você. Não foi o seu. Você ouviu alguém que falava disso. Pra limpar. Ela falou, anil. Pega, limpa com anil. Deu, mudou. Mas mudou uma semana. Mudou uma semana. Claro, eu tô sendo genérico. Vai, dois meses ficou legal. Sim. Aí começou a voltar a ficar ruim. E aí, eu sempre fiquei com esse negócio do anil. Pô, o anil tratou, o anil tratou. Hoje, a gente... Eu tenho anil, um pouquinho de anil toda hora. Eu espiro aqui. Tem uma produtora pra dar uma limpada elevada. Aí você me diz até se isso é legal. Então, hoje, a gente sempre tá limpando a casa com anil. E queima uns incensinhos lá pra manter... Sabe aqueles incensinhos? Sim, sim. Defumador. É defumador, né? Abre caminho. Sim. Prosperidade. Eu taco-lhe aquilo quase todo dia em casa. Quando eu tô em casa, tem um aceso na cozinha e um no escritório. Mas deixa todas as janelas e portas abertas. Deixa tudo aberto. Ah, então. E aí, isso que você falou é verdade. Eu tinha muito hábito... Eu sou muito fotofóbico. Porque eu trabalhei muito tempo em estúdio. Fechado. Então, eu tenho uma fotofobia absurda. Tanto que é quase sete da noite, eu tô com óculos escuros. Tem que tá escuro pra eu conseguir... Luz assim não me incomoda. Mas luz do sol, claridade solar, me incomoda muito o olho. Se eu tentar forçar, eu fico com muita dor de cabeça. Então, a minha casa sempre tava no blackout. Ah. Sempre no blackout. E aí, eu vi isso de abrir, deixar entrar luz. Isso aí foi uma coisa que melhorou muito. E minha casa hoje, eu sinto que mudou tanto que era muito engraçado. Rosana, meu celular... Eu sou comercial da produtora. Sim. Eu saía de casa, meu celular tocava. Voltava, meus negócios, tudo dava errado. Eu saía, fechava o trabalho. Eu entrava, era muito louco. Tinha vezes que, consciente, eu saía de casa, ia lá na minha mãe, pra ficar uma horinha lá, duas, tomando café com a minha mãe, até o meu celular. E juro pra você, por Deus, o negócio tocava, eu fechava o negócio. Eu voltava pra casa e morria. Hoje não. Hoje mudou completamente. A gente fez essa... Dentro do que a gente entendeu que dava pra fazer ali, a gente fez uma limpeza. Mas eu vou querer muitas dicas suas de como eu deixar a minha casa lindada. Às vezes, claro, que fazer defumação, limpeza, acender incenso, vela, tudo ajuda. Sim. Mas às vezes você não tem o espírito obsessor. Às vezes você não tem o imposto. Às vezes você não tem uma entidade. Mas às vezes você tem alguém que te joga praga. Alguém que profetiza o mal na sua vida. Às vezes não é espiritual. Às vezes é alguém aqui mesmo. Um parente, um amigo, um primo. Entendeu? Nesse caso, a praga pega. Muito forte, muito rápido. Mais rápido do que a gente imagina, na verdade. Enquanto a gente tá falando mal de alguém, que a gente, vamos dizer assim, joga uma praga em alguém, a praga já tá lá pegando. Porque a partir do momento que você tá desejando o mal de alguém, você tá abaixando a energia da pessoa. Daí, todo lugar existe imposto obsessor. Daí você faz a pessoa pegar. Entendi. Daí tudo já começa a dar errado, a pessoa já começa a ficar triste. Por isso que a gente sempre tem que queimar o nome das pessoas. Desconfiou? Nossa, coisa da minha cabeça. Fulano tem a vida melhor que a minha. Por que eu tive esse sonho? Todo mundo exclui a intuição. Todo mundo. Mas é a intuição que salva a gente de muita coisa. Eu concordo com você. Tanto que eu tenho um cliente que sempre reclama que quando tá atrasado, tem dia que acorda, tudo se atrasa. Daí eles atrasam pra ir no trabalho. Daí acontece alguma coisa que eles erram o caminho. Eu falo, agradece. Agradece. Talvez você erra o caminho. Porque esse é um livramento. Você ia estar no lugar errado na hora errada. Porque a gente tem o livre-arbítrio. Deus escreve a nossa história. Mas é a gente que decide se a gente quer seguir ou não. A gente não escolhe quando nasce, não escolhe quando morre. Mas a gente escolhe tudo que a gente quer fazer nesse meio tempo. Sim. Natural. A gente que decide. Então a gente tem que saber agradecer e saber perceber as pequenas coisas que Deus faz pra nós. Entendi. Você pode estar seguindo o pior caminho. Pode estar seguindo o pior caminho. Mas Deus, mesmo assim, vai te libertar de algumas coisas. Seu anjo da guarda pode estar fraco. Mesmo assim, ele vai te ajudar. Entendi. Perfeito. Então a gente sempre tem que agradecer as coisas ruins. É, é o que todo mundo fala. Gratidão. Se você tiver gratidão, a pessoa fala, pô, eu não tô na casa. Pô, cara, ainda bem se você tem uma casa, cara. Agradece. Se eu precisar ser conformado. A primeira casa que eu tenho, eu adoro a minha casa. Mas eu sou conformado, eu quero pra uma melhor? Claro que eu quero pra uma melhor. Mas eu não sou ingrato. Eu não olho pra minha casa e falo, não, eu adoro a minha casa. Eu sou super grato. Tem uma frase que uma cliente falou pra mim há muito tempo. E eu nunca esqueci. Porque há uma coisa assim que você para pra pensar e realmente é. A gente tava falando disso e tal. Aí de repente ela, olha, eu tive um sonho e vinha uma pessoa em mim, muito bonita. Uma pessoa de muita luz. Uma pessoa que tinha, você via assim a luz da pessoa. E ela só falava assim pra mim. A sua vida não tá dando errado. Só agradece. Porque quando você agradece, a graça desce. Eu falei total sentido no que ela falou. Eu guardei isso pra mim. Eu sempre falo pra todos os meus clientes. É verdade. Quando você agradece. A gente tem o que agradecer. A gente só não quer. É. Se você tem um colchão pra dormir, agradece. Se você conseguiu comer hoje, agradece. Se você conseguiu beber água, agradece. Se você conseguiu abraçar e beijar alguém que você ama, agradece. A oração da mãe é a maior oração que tem. Porque é a oração mais pura. É a oração mais verdadeira e é a oração que mais traz proteção. Agradece pela vida dos teus filhos. Agradece por eles acordarem, por eles dormirem. Quando eles dormem a noite inteira? Agradece. Ai, mas já tava na hora. Não, agradece. Eles podiam estar doentes e acordar a noite inteira. Eles podiam estar com insônia, ter pesadelo. Só agradece. Porque quando você agradece, a graça desce. Daí as coisas começam a fluir. É. Porque você para de murmurar. Você murmura uma vez. Você adia dez anos da sua prosperidade. Exato. Não, e o pior é que você vai de encontro, se pegar um neurocientista, ele vai falar a mesma coisa. Pela ciência. Se você ficar repetindo, o teu cérebro vai condicionar coisa ruim e você vai. Então assim, olha como faz total sentido. Tanto o lobo espiritual como o sentivo. É a mesma coisa. Ditas de formas diferentes. Sim. E a pessoa que tem positividade, tá sempre... Não é a positividade tóxica. Isso é... Cuidado. É, é. O cara fica... Ai, gratidão, gratidão, gratidão. Aí vira um chato. Entendeu? Tem que ser aquela coisa que você entenda. Que você tá trazendo... Pô, deixando fluir. Trazer energias boas, né? Assim, eu... Todo mundo tem o seu jeito. Todo mundo é diferente. Mas aquela pessoa que sempre quer demonstrar muito é que não tá feliz verdadeiramente. Isso. Porque quando você tá feliz, você... Guarda pra você. Porque dentro de você tá feliz, você não precisa demonstrar pra ninguém que você tá feliz porque as pessoas sentem a sua felicidade. Mas... E tem aquele momento que uma hora você vai ficar puto. Sim. E tem que ficar puto. Às vezes, pô, a pessoa vai lá, te sacanece, num negócio, alguma coisa, você vai ficar... Ai, não, eu quero... Não. Você vai ficar puto, você vai reagir pra você não ser uma vítima e você volta pra tua... Pro teu astral. E eu penso nisso. Não sei se... Às vezes a pessoa tem aquele impulso da hora. É. Lógico. Sem querer, fica, vamos dizer, cego. É, você chutou uma pedra e você vai falar... Ai, Pedrinho. É, tem aquele momento. É, tem aquele momento. Mas, assim, não é algo também que a pessoa tem que levar pra vida. Briga no trânsito. Tem gente que briga no trânsito, chega em casa já nervoso, já começa a discutir por qualquer coisa. Olha como a pessoa atrai aquilo pra vida, entendeu? Então, a pessoa não pode levar pra vida. O que aconteceu, resolve naquele momento, com maturidade, com boas palavras, que tudo dá certo. Eu vi no seu Instagram, você fala muito de relacionamento. Sim, eu sou especialista no lado amoroso. No lado amoroso. Como é que é essa conexão do lado amoroso com todo... É porque, assim, o que mais deixa uma pessoa triste, muita gente fala, né? Que é o dinheiro que traz a felicidade. Sim. Não. Também, dinheiro é muito importante. Óbvio. Sim, facilita um bocado, né? Vamos combinar. Mas, sem amor, o dinheiro não flui. Se você não tem amor por alguém, se alguém não tem amor por você, você pode ter dinheiro. Você pode ser uma pessoa próspera. Mas, não adianta. Cada área é cada área. Não é porque você tá fluindo no dinheiro que você não pode ter um amor. Tem muita gente que pensa assim. Se fecha pro amor pra poder ter dinheiro. Eu sou assim. Ou se fecha pro dinheiro pra ter amor. Eu já fui muito assim. Eu falava, ah, não vou ter um relacionamento que eu tenho que focar no trabalho, por exemplo. Mas, aí, o que acontece? O trabalho começa a ficar chato. Você começa a se estressar muito fácil. Porque você não tem um tempo de diversão. Você não tem um tempo de lazer. Um tempo de conhecer outras pessoas. Não é a primeira pessoa que você conhece que você casa. Tem que conhecer muito. Porque casamento... Ninguém casa pra ficar se separando. Vai separar. O divórcio é caro. Sim. Divórcio é caro. Ninguém quer ficar gastando dinheiro. Então, a pessoa tem que conhecer muito bem. Não pensa que tem que namorar. Não vai casar muito rápido. Sim. Conheça. E todo mundo faz isso, inclusive. Veja os defeitos da pessoa. E ame os defeitos. Eu tenho muita cliente que vem pra mim e reclama. Ai, no namoro ele era muito bom. Depois casou. Me maltrata. Não me dá atenção. Não me dá carinho. Quanto tempo vocês namoraram? Seis meses? Um ano? Não dá tempo. Sempre... Já percebeu o que muita gente diz? O primeiro ano é lua de mel? Os problemas só vêm depois de um ano. Que é onde você tem confiança na pessoa. Você vê que é uma coisa estável. E aí que você começa a falar se você tem um problema em casa, um problema no trabalho, se você tá bem, se você tá mal. Namorar. Você pode namorar um ano, dois. Mas não case um ano conhecendo a pessoa. Ih, amor. Nós, hein? Tá certo. Eu e ele demos certo. Mas por quê? Porque eu também fiz o meu plano de alma ali. Tava junto. Então, tudo bem. Eu ia te perguntar no plano de alma, já já. Se tá certo. Se a gente faz uma consulta e fala assim, esse é o cara. Tudo bem. Aí sim, você pode ir que dá certo. Mas tem... Eu tenho muita cliente que persiste no erro. Eu tenho cliente que você escreve pra ela assim, não é pra fazer amarração. Não é ele pra você. Passa dois dias e ela... Tá, amarração não. Mas isso foi uma simpatia pro amor. Tem gente que persiste, entendeu? Entendi. Tem cliente, tanto homem como mulher, que às vezes você dá vontade de bater. Eu falo, olha, o meu maior teste na Terra é vocês. Porque é incrível. Eu tenho um cliente assim que passa por relacionamentos horríveis. Olha, ele falou que ele vai mudar. Eu acredito. E eles ainda brigam comigo. Mas você falar que ele não vai mudar, mas você não fala que a evolução acontece? Não é você que acredita que a pessoa muda? Por que você tá falando isso? Tá entrando em contradição. Eu falo, ah... Por favor. É só trocar que vão querer criar argumento, né? É, é. Usam as minhas palavras contra mim. Aí, eu não opino. Eu não sou o tipo de pessoa que imploro pra ajudar. Quer ajuda? Eu dou. Não quer? Vai procurar. Vai ser feliz. Aí vai, se afastam de mim, que na mente delas, o alecrim dourado vai mudar. Voltam depois de sete meses. Você não vai acreditar. Aí eu falo, ah, não vou. Eu recebi. Eu recebi uma mensagem. Eu... Tem muitas pessoas que fazem consultas. Você pode ver. Não fala de traição. Porque eu já tive problemas muito grandes. Já teve gente fazendo barraco na porta da minha casa. Já fui... Já tive ligação de ameaça. Já recebi pessoas falando que eu destruí a família. Você destruiu a família porque ela nunca ia descobrir. Teve um... Uma história minha que ficou muito famosa. Teve um humorista que usou. Eu não vou citar nomes. É. Ele brincando assim, né? Ele comentou. Se existia Uber que usava uma Hilux. Como um trabalho. Porque a mulher dele... Desceu numa Hilux. Ela falou que era Uber. Daí essa história foi minha. Ele veio me perguntar se a mulher dele traía ele. E aí eu falei que sim. Que a gente acha que só o homem vai fazer barraco, né? Ah, bicha... Estragou o jardim da minha casa inteiro. Porque eu falei, ó. É traição. Já tá há tanto tempo juntos. E ela tem intenção aí de dar uma facada em você. Na justiça, arrancar tudo. Tem direito, né? Aham. Pra quê? Meu Deus do céu. Eu penso muito se vale a pena eu continuar... Atender. Hoje eu recebi mensagem de uma cliente. Contei tudo pra ela. Falei tudo. Falei, ó. Te trai. Faz isso. Faz aquilo. Não é primeira vez. Já teve outra. Já teve outra. Tem filho fora do casamento. Eita! Falei tudo. Hoje ela manda mensagem. Olha, eu vou querer outra consulta. Porque tudo que você falou é verdade. Falei. Falei, sério que é verdade? Nossa, que bom. Aí me manda áudio chorando. Mas eu achei que você tinha errado. Falei, mas é você que achou. E no momento eu falei que eu errei. A gente vive a ilusão, né? É. Ela vê a realidade, né? Sim. A gente vê o da pessoa. Mas de conversar com a pessoa, você consegue saber se... Não. Não assim... Tanto. Eu preciso de uma consulta pra mim saber exatamente o que eu posso falar. Entendi. Porque muita... Igual, assim... Você eu consigo ver que é inveja. Ela, eu consigo ver que tem inveja e praga. Mas muito além disso, eu não consigo. Entendeu? Entendi. Muito além disso, eu não consigo ir mais a fundo. Porque isso precisa de todo um processo, um estudo, eu poder ver. E como é limpa isso, inveja? Você falou pra mim, né? No momento. Banho do sal grosso. Banho do sal grosso. Salmo 91, pra afastar praga. Ou o salmo que você colocou aqui pra mim. É. Esse é o salmo de proteção pro seu anjo da guarda. Tá. Não é pra tirar a inveja. Entendi. Mas ele estando fortalecido, ele ajuda a evitar. Entendi. Entendeu? Como é que eu tenho esquema de consulta? Por que as pessoas te procuram, por exemplo? Me procuram por amor. Sempre por amor. Sim. 99% 99% Sim. É por amor. Eu pensaria algo relacionado mais a prosperidade, por exemplo. É porque, assim, muitas pessoas... É porque eu sou muito no relacionamento. Ah, eu tenho foco. Eu tenho muito sucesso em relacionamentos. Eu tenho muitos clientes que vêm de indicações. Então, eles sempre vêm de indicações por amor. Entendi, entendi. Entendi. Por isso que a tua linha editorial ali, por Instagram, é mais focada nisso. Porque eu venho... Meus clientes vêm muito de indicações. Ah. De um relacionamento que deu certo, aí um casal de amigos que começa a passar por problemas, eles indicam. Entendi. Então, eu sou muito procurada a técnica do amor, né? Entendi. E a tua consulta é online, é presencial? Como é que... Os dois, eu atendo tanto online como presencial. Tenho consultas de hidromancia, consulta de cartas, busos, tarô. Tenho consultas também objetivas, rápidas. Tenho tanto tipo de consulta. Por exemplo, uma casa que não tá legal, você vai na casa fazer algo? Sim, se é necessário, eu vou na casa. Ou então eu dou um kit e ensino a pessoa como fazer. Mas se eu vejo que é realmente necessário, você tem mais de um encosto, ou mais de um obsessor, aí é mais indicado eu ir na casa. Entendi. Porque, às vezes, tem obsessor que tem uma força que a pessoa não dá muita conta. Entendi. Ou pior é quando é mais que um obsessor, né? Quando é uma legião. Quando é entidade também, entidade mesmo, aí é muito bom. O que seria entidade? Existe o anjo do bem, né? E tem o anjo do mal. Vamos dizer assim, né? De uma forma mais famosa. Uma entidade é um ser sobrenatural que tem força pro mal. Entendi. É aquele que... É o demônio. É. É porque eu não gosto de pronunciar. Quando a gente pronuncia, a gente chama. Sério? É. Quando você pronuncia, você tá à liberdade de te chamar. Entendi. Então eu não gosto de dizer. Igual, palavras amaldiçoadas. Você não pode dizer. Nossa, eu fico brincando, falando de criança. Ou demoníaca. Não. Nunca vai falar. Danado. Sapeca. Não pode. Porque normalmente a gente fala. Meu Deus, que criança danada. Essa criança é muito sapeca. Não pode. Você tá amaldiçoando a criança. Nossa. Não pode falar. Quando você fala desgraça, maldição. Quando você fala palavras baixas. Sim. Você não tá falando só pra pessoa. Você tá atraindo aquilo pra você também. Entendi. Porque muita gente fica nervosa e quer falar muito palavrão. Ah, mas tem palavrão que são partes. Né? Da pessoa. Vamos dizer assim. Mesmo assim. Você não tá falando num sentido. Você tá falando com raiva. Com ódio. Destilando veneno. Vamos dizer assim. Você tá atraindo aquilo pra sua vida. Você tá chamando. Você tá chamando tudo aquilo. Entendi. A nossa boca é profética. Se você falar palavras ruins, você chama. Se você chamar a Deus, você chama. Entendi. O que que é o mapa... O mapa do... Como é? O mapa da alma. Então. Isso eu fiquei curioso. Eu vi um vídeo teu. Aí, mas eu não consegui ver tudo. Eu... Era uma consulta. Ah. Na consulta eu faço. Pra ver realmente. Aí eu vejo quantas pessoas já passaram na vida daquela pessoa. Eu vejo sobre ela e a pessoa que ela quer ver. Entendeu? Entendi. Tem relacionamentos que são de vidas. Sério? Aham. Tem. Tem relacionamentos que são de vidas. Que irado. Que irado. E você pode... Hoje você pode ter dois filhos. Na outra vida você vai ter quatro. Mas é sempre com a mesma pessoa. Entendi. Sempre com a mesma pessoa. Caramba. É. Mesmo na... Mesmo que a pessoa venha procurar amor, eu vejo todas as áreas. Porque quando você tá ruim numa área, todas as outras dificultam. Entendi. Entendeu? Você perde a criatividade em todo o crescimento. Daí eu tenho que ver todas as áreas. Ver os pontos que devem mudar. O que a pessoa tem que fazer pra ter crescimento. Pra ter prosperidade. Numa consulta eu ajudo a pessoa em todas as áreas. Entendi. Tanto na consulta com águas sagradas. Como na consulta tarobus e tudo mais. Entendi. Quanto tempo temos aí amor? 50? Então eu vou fazer... Eu vou te falar daquele... Lembra que eu falei do começo? Que aconteceu 10 minutos antes de chegar aqui. Eu não vou... Pra não expor ninguém. Eu vou falar o seguinte. A mãe. Uma pessoa. Muito próxima. Era muito apegada a casa. Não era uma pessoa de luz. Tá? Era uma pessoa... Não era uma pessoa de luz. Era o bem oposto. Era uma pessoa muito difícil. Muito apegada ao material. Muito apegada ao material. Muito. Muito. E principalmente a casa. Muito apegada. E... A vida sempre foi conturbada. Sabe aquela coisa que você vê? É bem aquilo que você desenhou. A casa estava detonada já. Mas não desapegava. Pô. Essa pessoa morreu muito rápido. Teve um câncer e morreu. 20 dias. Sim. Foi muito rápido. Morreu. Só não morreu na casa por... Uma curva do destino. Sim. Acabou morrendo no hospital. Mas quase morre na casa. Tão rápido que foi... Agressivo e rápido que foi o tumor. E a gente conversando. Eu falo pra... A sua mãe tá lá. Por que estão tentando vender a casa? Não vende. A irmã dela foi morar lá. E aí a vida da menina desmoronou. Tá assim... Um negócio... Muito feio. E assim... A vida da menina também tá... Mal pior. Mal pior. Tá tudo errado. Eles não conseguem vender a casa. Assim... E eu já entrei nessa casa muitas vezes. A energia era muito pesada. A casa tá caindo uns pedaços. É alagamento. É um negócio. E num bairro bacana. Isso é lá em São Paulo. E... A gente falava... Eu acho que sua mãe tá lá. Sua mãe não quer sair. Se apegou. Vai me dizendo se vai fazer sentido, tá? Sim, sim. Sua mãe se apegou. Não quer sair da casa de jeito nenhum. Porque ela não queria. Ela nunca quis vender nada. Ela era muito apegada àquela casa. Fez... Tudo na vida pra ter aquela casa. Sabe? Pois... Precisa fazer uma limpeza. Precisa dar um jeito. Mas eu acho que esse aí é tipo... É... Pesado. Não é um defumador não que vai arrancar. E aí do nada... Surgeu um gato. Essa semana... Surgeu um gato preto. Lá. E não saia da casa. Não sai da casa o gato. Fica lá na casa. E... E aí... A filha dela que tá morando lá. Meio que começou a alimentar o gato. Começou a cuidar. E a gente falou... Meu, deixa o gato aí. Sei lá. De repente o gato tá querendo... Sim. Mandar embora. Sim. Ou levar. Sei lá. Tem algum porquê. Nunca isso nunca aconteceu. Aquela quarenta... Nunca aconteceu isso. O gato é sensitivo. É sensitivo. É. É muito. Muito sensitivo. Isso eu sei. Eu falei... O gato... Eles filtram. É. Olha que loucura. Dez minutos antes de você chegar. A gente recebe a ligação da outra filha que mora aqui. Contando pra nós aqui. Botei no vivo a voz. Contando pra mim e pra Giovana. Não acreditei. Dez minutos antes de chegar. Eu acho que isso também tem o sincronismo. Tem. Você já tá aqui e já começa a ter mais sentido. É muito louco. E aí ela falou o seguinte. Que a irmã dela que tá lá sonhou essa noite que tava a mãe dela fora de casa, no corredor da casa, no corredor externo da casa, com um monte de gato. Um monte de gato. Falando, pode tirar esses gatos daqui porque eu não vou embora. Caso é minha, eu não vou embora. Pode tirar os gatos porque eu não vou embora. Ela sonhou com isso. E a gente não falou isso pra ela. A gente falou... Não chegou a ser fora porque ela nem acredita nada. Ela é super cética. E ela sonhou isso. E contou. A irmã dela nos ligou. A irmã dela falou, olha que minha irmã sonhou. E a gente comentou ontem disso. Ontem a gente tava juntos. O gato, ele é muito sensitivo. E ele filtra qualquer energia, qualquer espírito obsessor. Qualquer coisa e manda embora. Por isso que todos os... Quando fala de gato, nossa, mas gato é preguiçoso. O gato não vem da carinha, não vem da amor. O cachorro vê. Mas não faz nada. Nada. Ele late. Às vezes, depende do cachorro, ele late. O gato manda embora. O gato filtra. Aí quando ele dorme, ele tá mandando embora. Por isso que muitas vezes, você pode perceber que muito gato, ou ele dorme no escuro, ou ele dorme no sol. Ele não tem o meio termo. Ou ele dorme em lugar escuro, ou ele dorme em lugar que tem sol. Tem saída de ar. Ele nunca dorme assim, no meio do corredor, igual cachorro. Ele dorme em qualquer lugar. Ele sempre dorme em pontos estratégicos. Gato é muito bom. Então, a pessoa que maltrata um gato, ou qualquer animal, ela tem uma dívida espiritual que misericórdia. Eu passo longe. Quando vem cliente pra mim, que eu vejo que tem essa dívida, eu não atendo. Porque é uma dívida que a pessoa vai pagar triste. É porque ele tem que culpar, mas animal joga praga também. Ah, é? É, animal joga praga, mas animal, não é que ele joga praga como nós, ser humanos. Na ruindade, sabe? Pra pessoa sofrer. É porque praga é um nome conhecido. Mas eles é diferente. Eles, o sofrimento deles gera uma energia. Entendeu? A pessoa que faz o animal sofrer gera uma energia que volta pra pessoa. Mas é uma energia assim, que a pessoa que mexe no lado espiritual não quer tirar. Eu não sinto vontade de tirar. Eu quero que aquela pessoa passe por aquele ensinamento. Porque se você maltrata, tanto criança, criança também. Se você maltrata um ser que não fala. Se você maltrata um ser que não se vira sozinho. Se você maltrata um ser que depende de você. Que pessoa você é? Você é um lixo. Você é uma escória. Você é uma escória. Eu já tive cliente. Moleque da machuca gatinho. Eu senti que tava na... Desculpa a palavra. No pior. Assim, no... Na... Nossa. Eu falo na merda. No pior. Veio em mim pedir ajuda, socorro. Quando eu abri a consulta dele, já sentia uma energia péssima. Eu falei, esse daqui é um problema, uma dor de cabeça que vai sair. Eu botava a sorra atrás da porta, acender incenso, defumar e orar. Quando ele entrou, eu abri a consulta dele. Eu pedi pra ele se retirar. Porque eu falei, você merece coisa pior. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas depois de um tempo... Sabe quando eu... A pessoa fica remoendo. Eu fico pensando, o que essa pessoa fez, cara? Pra mim ver aquilo. Eu fui descobrir. Pela ex-mulher dele, que ele se separou. Eu fui atrás da mulher dele. Eu descobri que ele matava gato. Porque na mente dele... Crença é limitante, né? Gato preto traz azar. Ridículo, burros. Ele vai te dar prosperidade. Ele vai tirar você da terra. Você é ruim. Você é péssimo. Gato é bênção. Animal é bênção. Uma casa feliz é uma casa que tem animal. Criança. Ser puro, que traz felicidade, traz crescimento. Ah, mas é muito caro. Você é caro. Você é uma pessoa cara. Você é uma pessoa chata. Você é uma pessoa que polui o ambiente. É isso. Um animal, uma criança, não. É sorte, é bênção, é prosperidade. No meu condomínio, tem a criançada. Eu fico felizão quando a criança tá fazendo um monte de barulho ali. Na minha janela, não tem problema. Eu fico feliz. Chuta a bola. Chuta a bola. Chuta a bola. Chuta a bola. A energia que a criança feliz e o animal feliz transmite pra você, meu amigo. A gente tem uma cachorrinha também. Ela tá ensaiando, querendo gato. Eu falei, mano, é muita função. Cachorro já dá uma função, né? A gente tem uma cruza de bola dele. Quando o gato vai embora, se você tem gato na sua casa e o gato vai embora, pode me levar na casa ou chamar o exorcista que a coisa ali tá além do limite dele. O gato só vai embora quando ele sabe que você vai atrair alguma coisa muito pesada. Nossa. Aí ele vai embora. Que doideira. E todo mundo fala de gato fujão, né? Não é que o gato é fujão. O gato, ele sai e ele vai perto, assim, na vizinhança, onde ele vê que ele precisa ir. Não é por isso também que você vai deixar seu gato no meio da avenida, correr, não vai cuidar. Tem que cuidar de todos os animais. Tem que cuidar, mas gato, ele limpa qualquer ambiente. Ele ajuda a limpar qualquer ambiente. E se você vê que chega um e ele quer trazer mais, deixa trazer, alimenta, dá água, dá comida pra qualquer animal. Não nega. Se você tá comendo e o animal tá, assim, te olhando, não nega. Não nega. Porque o que você faz pra eles, você paga muito caro. Nossa, eu mimei a minha cachorro. Mas mimei, assim. Mimei. Eu não posso encostar na cozinha que ela vem assim. Se eu pegar uma faquinha, ela já sabe, vai sobrar pra mim. No caso desses amigos, eu acho que o caso deles tá sendo muito maior, tá? Porque, assim, ela é uma pessoa, então, que ela vai fazer de tudo, vai passar por qualquer pessoa, mesmo sendo filhas ou filhos, pra conseguir ficar ali. Isso, isso é o que a gente imagina. Entendeu? Então, nesse caso, ela já virou um obsessor e com um instinto maligno. Porque ela não é só um obsessor que quer tá perto, quer comer, tipo, que pensa em si mesma e não tá nem aí se faz mal pra alguém. Ela já é alguém que ela não tá se importando com o que tá ao redor, que ela só quer aquilo. Por isso que a pessoa que se pega em coisas materiais não é feliz. Sim. Você tem que ser feliz em o sofá sujar, porque uma criança sujou. Passa uma água, um sabão. Deixa ali a sujeira, vira uma história. É. A gente não pode atrair o espírito da sujeira e o espírito da desorganização. Sim, não é ser porco, mas não é não deixar de ser... Não ser cri-cri. Que ser cri-cri. É... Ai, que eu ia te falar um negócio muito... Ai, meu Deus do céu. Ó, vou contar uma história. Conte. Ah, eu ia falar, como é que pode limpar? Qual que são as chances de... De espachar? Ó, é porque, pelo que vocês me falaram, ela, na vida, era uma pessoa, já, muito difícil de lidar. Faz missa, acende incenso. A distância dá? Hora pra... Sim. Até em São Paulo, por exemplo. É, pode, pode fazer aqui em Curitiba. Hora. Hora pra Deus levar. Hora pra Deus arrancar ela. Nenhuma força, não existe uma força maior que a de Deus. Entendi. Eu trabalho com a magia dos anjos, então, eu sou muito ligada a orixá, a santo, eu sou muito ligada, mas eu não trabalho com eles, eu trabalho com os anjos. Entendi. Eu sou angióloga, né? Eu trabalho muito com a teologia deles, eu trabalho muito focada neles. Tá. Então, assim, pra mim, nada é maior que Deus. Como pra qualquer pessoa, todo mundo sabe que ele é um ser maior. Né? Existem outros nomes, outras figuras, mas que é igual ele, vamos dizer assim, né? Sim. No modo geral. Manda ela embora por Deus. Faz a missa, defuma a casa, mas não é uma defumação. O que é fazer a missa? Ir numa missa? Não. Você vai antes e pede pro padre orar por aquela pessoa. Pede pro padre rezar pra alma daquela pessoa. Padre de qualquer igreja. Padre, pastor, faz corrente de oração. Onde tem dois ou três rezando, orando, a santidade desce. Tá. Claro que você sozinho, você também tem a sua unção. Sim. Sem problema. Mas onde tem dois ou três é muito mais forte. A palavra tem poder. Onde tem três pessoas pedindo, tudo é mais forte. Entendi. E alguma coisa dá pra fazer em loco de defumar? A defumação que eu vou falar, acho que não é nem defumação, acho que é incêndio. Pega um local bem, bem, sabe essas bacias de inox que é grande? Lá em casa eu tenho sete. É. Acendo a sete. Compra duas ou três e coloca muita coisa. Comigo ninguém pode. Arruda, coloca cravo, canela, coloca folha de louro. Porque você manda a energia embora pra já, na hora que a energia for embora ruim, pra já entrar a boa. Alho e cebola, né? Casca de alho, casca de cebola, casca de pimenta. É, tem defumações, sabe aquelas mais completas. Junta nessas planilhas. Põe fogo. Põe bastante algodão. Tá. Embaixo, antes. Daí você pega carvão, coloca carvão no fogo, deixa pegar aquela brasa bem forte. E põe fogo no algodão. Daí vai virar uma chama muito forte. Joga bastante. Daí vai subir uma fumaça assim, que tipo, você não vai conseguir pegar porque vai ficar muito quente. Então, já deixa em pontos estratégicos. Deixa tudo aberto e deixa incendiar, incendiar. Não deixa o fogo subir tanto também, né? Controla. Com segurança. Controla. É, mas deixa subir aquela fumaça assim, que vai ficar aquele ambiente com cheiro que a rinite grita. Tá. Deixa. Faz isso toda semana. É, só não pode deixar queimar o teto. Sim, sim. Tem 100 pontos bem estratégicos. Mas, deixa todas as janelas abertas, tudo aberto. Depois disso, joga uma água, benze a água. Pessoa mesmo. Joga uma aguinha. Faz uma oração. E tenha fé. Porque a pessoa pode fazer qualquer coisa sem fé. Não vai adiantar. Entendi. É, eu vi um vídeo quando eu tava... Antes do Anil, eu vi que a pessoa falou, pega... É, não sei se era álcool. Eu vou ter feito exatamente isso. Eu fui na minha sala, botei numa lata, taquei fogo, só um fogão lá. Eu não lembro se era álcool, eu não lembro. Dá uma limpada no ambiente também. É. Ela pode fazer missa, né? Pra ajudar essa alma a desapegar, a querer seguir. Porque senão vai passar décadas, gerações de pessoas lá e vai ser a mesma coisa. Nossa. Nossa. Tem casa que é difícil vender, casa que é difícil alugar, casa que todo mundo que entra reclama, casa que é triste de reformar, pede ajuda espiritual que tá precisando. Sim, que já... Deixa eu ver se eu não esqueci nada de te perguntar, a gente ir pro final. Acho que a gente passou por tudo, né? Ah, vou contar. Ontem eu fui jantar. A gente foi num restaurante aqui em Curitiba. Eu tenho um bebê, né? Então eu sempre levo aquelas térmicas, com água quente pra fazer mamadeira. Passou uma mulher perto. Eu não sou uma pessoa chata, né? De chegar e falar, ah, cara, você tá cheia de espírito obsessor, corre. Não sou uma pessoa chata. Eu me blindo, mas mesmo assim eu ainda vejo. Mesmo blindada. E ela passou e tava muito sobrecarregada. Mas sabe aquela pessoa que tem a luz ruim também? Então ela atrai aquilo com facilidade, porque ela transmite aquilo. Entendeu? E eu falei, gente, muito pesada, né? Vou ter que chegar em casa, fazer um banho pra limpar essa mulher. Que a energia dela me deixou muito mal. Fiquei muito mal. Tá. Peguei a térmica. Levantei a térmica, explodiu na minha mão. No meio da frente de todo mundo. Todo mundo tava vendo. Explodiu sem mais nem menos. Porque dentro da térmica é vidro, né? Na hora que eu abri, explodiu aquilo tudo na minha cara. Quando quebra coisas, é energia ruim, é espírito. Claro, se eu pegar o copo e tacar no chão... Sim. Aí o acidente, é óbvio. Mas quebra do nada... Se pegar na mão, peguei esse copo na mão, ele explode. É porque tá... Tá carregado. Tá carregado. Isso eu tô ligado. Tá muito carregado. Mas dizem que também quando quebra, é porque também já... Ajuda você a perceber que tem algo errado, como ajuda também a dar uma amenizada. Amenizada. O que poderia acontecer com a pessoa, acontece ali. É porque o copo pegou a energia, estourou, acabou. Isso, isso mesmo. A energia se dissipa, né? Você pode perceber que a maioria das vezes, quando quebra alguma coisa, é quando tem líquido. Porque a água, principalmente, a gente consegue pegar energia, né? Água é energia. Por isso, tanto que eu faço dromancia, eu vejo o futuro da pessoa, eu vejo a vida passada da pessoa na água sagrada. Que é uma consulta com água. Entendi. Entendeu? É uma água totalmente diferente, né? É uma água mineral, né? Tem todo um processo, um ritual pra gente, vamos dizer assim, batizar aquela água. Mas mesmo assim, a água, ela é... Tanto que a água é a bebida mais importante pro corpo, né? Sim. A água é tudo pra gente. O ser humano não vive sem água. Você vive sem suco, você vive sem refrigerante. Você vive sem tudo, mas a pessoa não vive sem tomar banho e a pessoa não vive sem beber água. A água é, como que eu vou dizer, o alimento do corpo, da alma e da vida. Perfeito. Entendeu? Muito importante isso. Então, quando uma coisa quebra, é atenção. Começa a ter atenção. Então, se começa a quebrar com muita frequência, é socorro, não é mais atenção. Eu te falei pra eu perguntar de dicas, mas eu acho que assim, o ideal, é quem tá nos assistindo aí, tá aí todas as redes sociais dela, tá aqui na descrição. Você clica aí, vai ver os vídeos, o conteúdo que ela... Tem muita dica legal, já vi algumas, né? Vou mostrar pra você também, ela é bem legal. E você vai ficar conhecendo o trabalho dela. E quando as pessoas te procuram, eu te procuro via o Instagram ou tem algum... Quais são os seus canais? No link do meu Instagram tem o link do meu WhatsApp. Tá. A pessoa entra direto no teu WhatsApp, já conversa com você, marca uma consulta presencial online ou... Indiferente. Ou exorcismo na casa. Ou chega lá no fogo. Já manda mensagem, endereço tal e tal. Ó, é mamãe. É a mamãe. Daí a gente já vai pra guerra. Vai pronta. O Zona, adorei nosso papo. De verdade. Eu acredito que quem esteja assistindo aí, deve estar pensando... Pô, tinha tanta pergunta que podia ter sido ao vivo. Mas você sabe que o Curitiba Podcast, quem acompanha... E mesmo se você tá chegando aqui, deixa eu te falar... Os convidados legais, sempre volto. Dá um tempinho e a gente volta de novo. A gente vai fazer mais parte 2, porque tem muito pano pra manga pra gente conversar aqui. Você não tem noção de quantas perguntas eu tenho aqui na minha cabeça. Umas eu vou fazer no off. Mas você não tem ideia. Então, assim, dá pano pra manga pra gente fazer mais episódios. Se você topar, a gente dá um tempinho e faz um ao vivo. E a gente faz todo um aê pra você participar aí. Tá bom, Rosana? Muito obrigado, viu? Obrigada a você. Obrigada pela oportunidade. Foi muito bom. Adorei. Ótimo papo, leve, tranquilo. E ainda já dei as dicas, ó. Nossa. Você não sabe que eu acho que você ajudou muito no caso que a gente acabou de te contar. Muito. É. Muito. Eu acho que você nem faz ideia quanto você pode ter colaborado e contribuído pra essa situação, viu? Então, eu já agradeço. Eu que agradeço. A minha missão é essa, né? É ajudar a ver a felicidade, ver o alívio das pessoas. Isso é muito bom. A gente já vai passar isso pra ela porque eu acho que vai ser muito importante porque vai abrir caminhos. Então, tá bom. Obrigadão, gente. Obrigadão. Gostou do papo? Compartilha. Isso é muito interessante o que eu tava falando. Assim, eu sou muito científico. Só pra você ter uma ideia. Eu sou um cara muito científico. Chega a ser um cara cético. Mas tem coisas que você tem que perceber. Não custa. Mal não vai fazer. Não. Mal não vai fazer. Bota o solzinho lá. Faz o que ela falou. Garanto que isso aconteceu comigo. Eu mudei meu prisma. Eu sou muito cético. A gente faz o mal sem o espiritual. Exatamente. Não custa. O que eu fiz? Eu senti que tinha qualquer coisa estranha na minha casa. Fui lá. Fiz uma limpeza e minha vida prosperou. Então, assim, faça. Não tenha preconceito. Compartilha esse vídeo com alguém que tá precisando dessa ajuda. Precisa entender isso. É um pouco cética. E fala pra ela testar alguma das coisas que ela falou. Que com certeza vai ajudar. E a missão dela é ajudar. E o meu é de ajudar a espalhar a palavra aí pra todo mundo. Tá bom? Então, até o próximo episódio. Valeu!